Muleques Bom Demais E aí meu amigo, tem o show dos moleques a 100km da cidade Gosta, mantem no porto, eu passo em mais tarde Passei no porto, foi aquela animação Pafamos o tanque do carro 10 vezes no cartão E de repente o celular descarregou O rolê é sem limite na Ferrari de vovô Toma uma, toma duas, e toma três Se a mulher ligar E toma uma, toma duas, e toma três Se a mulher ligar Se a mulher ligar Tô trampando, tô trampando Agisar pra ela que eu tô trabalhando Se a mulher ligar Tô trampando, tô trampando Tô trampando, tô trampando, tô trampando Avisa pra ela que eu tô trabalhando E no sax mais safado, ei, Luiz Teclas Tava trabalhando e vi um fly do grupo do WhatsApp Dos moleques vão demais E de repente meu amigo me ligou Convidando pra esse show na Ferrari do vovô Simbora, abriu safadão E aí meu amigo, tem um show dos moleques vão demais Assim que a M da cidade Entosta a moto no posto, que eu passo aí mais tarde Chegou no posto, foi aquela animação Tô trampando o tanque do carro dez vezes no cartão E de repente o celular descarregou O rolê é sem limite na Ferrari do vovô E toma uma, toma duas, toma três Se a mulher ligar E toma uma, toma duas, toma três Se a mulher ligar Tu vai dizer bem pra esse satanás ligar o telefone dele Porque onde eu achar ele o regaço vai ser grande Esse palhaço que a tua bota lá no posto Vocês são dois palhaços, entendeu? E eu vou jalar na tua mulher também Satanás do seu bem Se a mulher ligar Tô trampando, tô trampando Tô trampando, tô trampando Tô trampando, tô trampando Avisa pra ela que eu tô em trabalha Se a mulher ligar Tô trampando, tô trampando Tô trampando, tô trampando Tô trampando, tô trampando, tô trampando Os moleques de espera do vale é pra chão papai Um abraço dos espera do vale Tamo junto Moleques, bom demais Hoje eu tô doido, eu vou cair na pá Eu vou fazer zoeira, eu vou embriagar Com aquela menina todo cooperado Eu vou dançar forró até o sol raiar Forró do bom demais, tem mulher bonita E todo mundo agitando esse forrazão E ela vem chegando com jeito perado E com o seu rebolado pra me provocar E toda sonhadinha diz que tá carente E é com os moleques que ela vai ficar E vai beijar na boca, vai ser uma coisa louca Depois do meu forró, a gente vai namorar Quando ela tá carentina, ser tão diferente Ser tão diferente pra me provocar Hoje tinha um manhoso agarradinho a noite toda Convidos bons demais no meu paredão tocar Quando ela tá carentina, ser tão diferente Ser tão diferente pra me provocar Um dia tinha um manhoso agarradinho a noite toda Com o pinto bom demais no meu paredão tocar Hoje eu tô doido, eu vou cair na pá Eu vou fazer zoeira, eu vou embriagar Com aquela menina tô louco perado Eu vou dançar forró até o sol raiar Forró do bom demais, tem mulher bonita E todo mundo agitando esse forrazão E ela vem chegando com jeito perado E com o seu rebolado pra me provocar E toda sonhadinha diz que tá carente E é com os moleques que ela vai ficar E vai beijar na boca, vai ser uma coisa louca Depois do meu forró, a gente vai namorar Quando ela tá carentina, ser tão diferente Ser tão diferente pra me provocar Um dia tinha um manhoso agarradinho a noite toda Com o pinto bom demais no meu paredão tocar Quando ela tá carentina, ser tão diferente Ser tão diferente pra me provocar Um dia tinha um manhoso agarradinho a noite toda Com o pinto bom demais no meu paredão tocar Quando ela tá carentina, ser tão diferente Ser tão diferente pra me provocar Um dia tinha um manhoso agarradinho a noite toda Convido bom demais no meu paridão do cá Uma mensagem que chegou pra mim Que já tava tudo acabado Só Deus sabe quando que eu sofri O quanto eu chorei calado Só de pensar e não te ver mais Tá vazio tudo aqui dentro Já estou pedindo pra Deus Só ele vai acertar no tempo O tempo que eu vou te amar Quanto tempo isso vai durar É dia, mês ou ano Só Deus sabe sobre nossos planos Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor, fica sem te ver Ainda amo você Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor, fica sem te ver Ainda amo você E na guitarrinha apaixonado a ele Vai com o Júnior Arrepia meu parceiro Uma mensagem que chegou pra mim Que já tava tudo acabado Só Deus sabe quando que eu sofri Só Deus sabe quando que eu sofri O quanto eu chorei calado Só de pensar e não te ver mais Tá vazio tudo aqui dentro Já estou pedindo pra Deus Só ele vai acertar no tempo O tempo que eu vou te amar Quanto tempo isso vai durar Quanto tempo isso vai durar É dia, mês ou ano Só Deus sabe sobre nossos planos Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor, fica sem te ver Ainda amo você Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor, fica sem te ver Ainda amo você Eu me diz amor, fica sem te ver Eu já cansei Wilson Divulgações, o original da Bahia Eu não te quero mais Agora sou capaz De seguir a minha vida sem te ver Moleques, bom demais Essa é pra chorar sem perdão Moleques, bom demais Mais uma vez aí ó Eu já cansei Eu já cansei E correr atrás de você Eu não te quero mais Agora sou capaz Agora sou capaz De seguir a minha vida sem te ver Eu já cansei Eu já cansei Longe de você Longe de você Longe de você Meu mundo linda que ilumina as minhas noites de amor Eu tô distante dela Me faça um favor Fala que eu amei, mas acabou Eu já cansei, de correr atrás de você Eu não te quero mais, agora sou capaz De seguir a minha vida sem te ver Machucou meu coração, me deixou na solidão Vou embora um pedaço de mim Hoje estou aqui, procurando o caminho pra seguir Longe de você Pelo olhado que ilumina as minhas noites de amor Eu tô distante dela, me faça um favor Fala que eu amei Mas acabou Minha lua linda que ilumina as minhas noites de amor Eu tô distante dela, me faça um favor Fala que eu amei Mas acabou Moleque, bom demais É moçada, olha os moleque voltando aí no volume 2 Wilson, tipo dações, original da Bahia Os moleque tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som Se liga no meu som, que os moleque é correria Nós botam pra torrar os paredão de som Então se liga aí, tá ficando bom Toca no paredão, toca no paredão Esse meu swing bota pra tremer no chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí, que os moleque é correria Toca no paredão, toca no paredão E esse meu swing bota pra tremer no chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí, que os moleque é correria Quem para no tempo é relógio quebrado Porque aqui, os moleques é correria, papai Os moleque tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som, que os moleque é correria Nós botam pra torrar os paredão de som Se liga no swing, tá ficando bom Os moleque tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som, que os moleque é correria Nós botam pra torrar os paredão de som Então se liga aí, tá ficando bom Toca no paredão, toca no paredão Esse meu swing bota pra tremer no chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí, que os moleque é correria Toca no paredão, toca no paredão E esse meu swing bota pra tremer no chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí, que os moleque é correria Toca no paredão, toca no paredão Esse meu swing bota pra tremer no chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí, que os moleque é correria Moleque é bom demais Pra tocar mais forte no seu coração Wilson Divulgações, o original da Bahia Moleque é bom demais Nunca esquece que eu já te amei Já te declarei no beijo que eu te dei Foi sensacional Já sofri, mas já passou Você tá por aí com outro amor Meu coração também já não é mais Você plantando solidão E eu colhei no coração que sabe me amar O tempo passou, vacilou, perdeu Você tem seu amor e eu tenho o meu História de reis que falam Ainda fala que já souberam E tá lutando pra me esquecer Fiz eu esquecer o beijo quando é bom Maravilhoso gosto de batom Estourou de ei Passou Essa história é o seguinte Se você tem uma ex Não diga não Diga nunca mais Já passou Esquece Nunca esquece que eu já te amei Já te declarei no beijo que eu te dei Foi sensacional Já sofri, mas já passou Você tá por aí com outro amor Meu coração também já não é mais Você plantando solidão E eu colhei no coração que sabe me amar O tempo passou, vacilou, perdeu Você tem seu amor e eu tenho o meu História de reis que falam Ainda fala que já souberam Que tá lutando pra me esquecer Esquecer o beijo quando é bom Maravilhoso gosto de batom Estourou de ei E aí Passou E aí Muleques, bom demais! Hoje tem forró, dos bom demais, eu vou, sou louco pela farra, eu vou, gosto de sentir, toca no paredão, dançando, rebolando, com os moleque da pressão. Hoje tem forró, dos bom demais, eu vou, sou louco pela farra, eu vou, gosto de sentir, toca no paredão, dançando, rebolando, com os moleque da pressão. E dá pressão aí, dá pressão aí, é forró do bom demais, vem curtir, e dá pressão aí, agita a multidão, dançou, rebolou, tirou, pressão. E dá pressão aí, dá pressão aí, é forró do bom demais, e vem curtir, e dá pressão aí, agita a multidão, dançou, rebolou, tirou, pressão. Hoje tem forró, dos bom demais, eu vou, sou louco pela farra, eu vou, gosto de sentir, toca no paredão, dançando, rebolando, com os moleque da pressão. Hoje tem forró, dos bom demais, eu vou, sou louco pela farra, eu vou, gosto de sentir, toca no paredão, dançando, rebolando, com os moleque da pressão. E dá pressão aí, dá pressão aí, é forró do bom demais, vem curtir, e dá pressão aí, agita a multidão, dançou, rebolou, tirou, pressão. E dá pressão aí, dá pressão aí, é forró do bom demais, e vem curtir, e dá pressão aí, agita a multidão, dançou, rebolou, tirou, pressão. E dá pressão aí, dá pressão aí, é forró do bom demais, vem curtir, e dá pressão aí, agita a multidão, dançou, rebolou, tirou, pressão. Tava sozinha em casa, a vizinha me ligou Chamou pra tomar um pra esquecer Wilson, divulgações, o municinal da Bahia Mas venha preparada que a noite é um perigo Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar no Larguilê Venha pro Cafol, que você vai ver Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar no Larguilê Eu só vou botar com essência de prazer Eu quero beber, eu quero beber Eu quero chapar, até o amanhecer Me dá o Narguilê Me dá o Narguilê Eu quero puxar, essência de prazer Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar no Larguilê Venha pro Cafol, que você vai ver Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar no Larguilê Eu só vou botar com essência de prazer Tava soja em casa, a vizinha me ligou Chamou pra tomar um pra esquecer O ex-amor, se quer esquecer o ex-amor Cola aqui comigo Mas venha preparada que a noite é um perigo Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar no Larguilê Venha pro Cafol, que você vai ver Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar no Larguilê Eu só vou botar com essência de prazer Vai! Eu quero beber, eu quero beber Eu quero chapar, até o amanhecer Me dá o Narguilê Me dá o Narguilê Eu quero puxar, essência de prazer Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar no Larguilê Venha pro Cafol, que você vai ver Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar no Larguilê Eu só vou botar com essência de prazer Larga a mulher, mas a pinga no Larguilê 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 Ou ela me aceita sim Ou procura outro macho Moleque, bom demais Eita, guitarrinha desgramada, menino Essa guitarrinha é inconfudível, hein Pequeno bebelei Fui crescendo, tomei água Depois conheci a pinga, apaixonei pela marvada Vem barreira, eu tô tomando Monte lá, tomo também Agora o uísque eu só bebo Quando o salário comem Tava tudo indo bem A mulher pra complicar Perguntou se eu quero ela Ou a pinga pra casar Larga a mulher, mas a pinga no Larguilê Larga a mulher, mas a pinga no Larguilê No boteco eu tenho pinga E mulher pra todo lado Larga a mulher, mas a pinga no Larguilê Larga a mulher, mas a pinga no Larguilê Ou ela me aceita sim Ou procura outro macho Eita mulher, procura outro Porque a minha pinga, eu não Larguilê Suíga, suíga Se liga na letra E vem que vem Pequeno bebelei Fui crescendo, tomei água Depois conheci a pinga Apaixonei pela marvada Vem barreira, eu tô tomando Monte lá, tomo também Agora o uísque eu só bebo Quando o salário comem Tava tudo indo bem A mulher pra complicar Perguntou se eu quero ela Ou a pinga pra casar Larga a mulher, mas a pinga no Larguilê 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 Tô no ar A.S. Gravações Me apaixonei pela morena É minha pequena no cabelo A.S. Gravações O original da Bahia Ela gostou que foi do vaqueiro Vem minha morena Da rola é do meu cabelo É na pegada dos vaqueiros É moleque, bom demais Os vaqueiros apaixonados Ela é minha morena Minha pequena que ocupa o meu lugar Ela é minha vaqueira Apaixonada Ganhou meu coração na festa de vaquejada Ela é minha morena Minha pequena que ocupa o meu lugar Ela é minha vaqueira Apaixonada Ganhou meu coração na festa de vaquejada Me apaixonei pela morena É minha pequena no cabelo Ela é minha cajada Ela gostou que foi do vaqueiro Vem minha morena Da rola é do meu cabelo Chama meu vaqueiro Ela é minha morena Minha pequena que ocupa o meu lugar Ela é minha vaqueira Apaixonada Ganhou meu coração na festa de vaquejada Ela é minha morena Minha pequena que ocupa o meu lugar Ela é minha vaqueira Apaixonada Ganhou meu coração na festa de vaquejada Me apaixonei pela morena É minha pequena no cabelo Cacheado Ela gostou que foi do vaqueiro Vem minha morena Da rola é do meu cabelo Me apaixonei pela morena É minha pequena no cabelo Cacheado Ela gostou que foi do vaqueiro Vem minha morena Da rola é do meu cabelo Chama meu vaqueiro Moleque bom demais E nos teclados Wilson de evocações O original da Bahia O gato dos teclados Chapisca menino Olha quem chegou Tocando batidão De olho nas meninas Botando pressão Eita que menina boa de dançar Ele é playboy Playboy da hora Aprendeu na escola Como parqueira Como parqueira Como parqueira Topo bem manhoso Essa menina boa de dançar Então sobe E esse solinho É pra arrepiar É no volume 2 Segura nós aí Olha quem chegou Tocando batidão De olho nas meninas Botando pressão Eita que menina boa de dançar Ele é playboy Playboy da hora Aprendeu na escola Como parqueira Ganha a menina Togou seu charme Falou pra ela Vem rebolar Então sobe 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 Rebolando Bem gostoso Desce Desce Com esse corpo Bem manhoso Essa menina É boa de dançar Então sobe 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 Rebolando Bem gostoso Desce Desce Com esse corpo Bem manhoso Essa menina É boa de dançar Então sobe 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 Rebolando Bem gostoso Desce Desce Com esse corpo Bem manhoso Essa menina É boa de dançar Então sobe 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 Rebolando Bem gostoso Desce Desce Com esse corpo Bem manhoso Essa menina É boa de dançar Então sobe Então sobe É boa de dançar É boa de dançar É boa de dançar Comprei o meu carrão, minha vida melhorou Tô ganhando dois salários e ainda sou cantor Hoje tudo tá mudado, não sei o que está acontecendo As mina tava sumida, hoje tá aparecendo Postei no meu status, meu carrão e a maleta Hoje eu tô tirando onda, no batoma do cerveja Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas gostam de rodão Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas querem o meu sonzão Quebra as cordas, menina! Quando eu tinha 15 anos, ela não dava moral Agora que eu cresci, ela tá pagando pau Comprei o meu carrão, minha vida melhorou Tô ganhando dois salários e ainda sou cantor Hoje tudo tá mudado, não sei o que está acontecendo As mina tava sumida, hoje tá aparecendo Postei no meu status, meu carrão e a maleta Hoje eu tô tirando onda, no batoma do cerveja Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas gostam de rodão Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas querem o meu sonzão Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas querem o meu sonzão Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas querem o meu sonzão Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas querem o meu sonzão Rão, 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 rão Tchau, tchau. 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 Vai, 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 vai na pisadinha. 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 É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Prepara aí, vou apagar o fogo dela Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Prepara aí, vou apagar o fogo dela Vou estegar no teclado, mas fui junto na guitarrinha Misturou a bagaceira, a vilaquela Pisadinha, pisadinha, pisadinha Vai na 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 pisadinha Oh pisadinha, pisadinha Pisadinha, pisadinha, pisadinha Pisadinha, pisadinha Oh pisadinha, pisadinha Pisadinha, 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 pisadinha Moleques, bom demais E esse é mais um Eu sou o Dito das Lóis O original da Bahia Confesso que eu já pensei Em desistir Mas Deus é maior Nem dá força pra seguir Meu sucesso vem de Deus E nada vai me atingir Pessoas que falam Que não vou conseguir Tenha força Não desistir Não desistir Esse é meu Deus Que meu guia é O nome do meu sucesso Que me deixa de dar Agradeço esse Deus Sempre está do meu lado E as pessoas que curtem Meu trabalho Obrigado Deus Confesso que eu já pensei Em desistir Mas Deus é maior Me dá força pra seguir Meu sucesso vem de Deus E nada vai me atingir Pessoas que falam Que não vou conseguir Tenha força Tenha força Não desistir Não desistir Esse é meu Deus Que meu guia é O nome do meu sucesso Que me deixa de dar Agradeço esse Deus Sempre está do meu lado E as pessoas que curtem Meu trabalho Esse é meu Deus Que meu guia é O nome do meu sucesso Que me deixa de dar Agradeço esse Deus Sempre está do meu lado E as pessoas que curtem Meu trabalho Obrigado Deus Agradecer primeiramente a Deus Aos meus pais A minha família Sempre esteve do meu lado Estúdio S Gravações Nosso parceiro Alex Santos Tamo junto Moleque bom demais Moleques bom demais Wilson Divulgações Original da Bahia Eu tava na balada Sem vontade de ir embora Eu tava na balada Sem vontade de ir embora Passou uma morena Me chamou pra casa agora Passou uma morena Me chamou pra casa agora Ou chama o UB agora Eu tava na balada sem vontade Eu tava na balada sem vontade Eu tava na balada sem vontade Passo uma morena me chamou a casa agora Passou uma morena, me chamou pra casa agora Ô chamubi agora, ô chamubi agora Ô chamubi agora, ô chamubi agora Eu chamo o UB agora, eu chamo o UB agora, eu chamo o UB agora Deu vontade de ir embora Joga pra cima, joga pra cima Moleques, bom demais Moleque chegou, a galera gritou, se a galera gritou, é porque estourou Eu sou o Tinho das Jóis, a galera gritou, se a galera gritou, é porque estourou Estourou Metendo, metendo dança, metendo, 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 dança Aqui no povo não se cansa Metendo, metendo dança, metendo, 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 metendo dança Aqui no povo não se cansa Eu vou swingando a galera e brasando Veste dança, veste dança, veste dança, vai Os moleques chegou, a galera gritou Se a galera gritou é porque estourou Os moleques chegou, a galera gritou Se a galera gritou é porque estourou Estourou Vou metendo, metendo dança É que o povo não se cansa Eu vou swingando a galera e brazando 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 Metendo, metendo dança Eu vou swingando a galera e brazando 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 Eu fico te olhando, meu bem, é só você que eu quero bem Esse teu jeito tão inocente é o que me machuca Eu fico te olhando, meu bem, é só você que eu quero bem Menina, você só me maltrata sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais desfazer, é só você que eu quero amar Menina, você só me maltrata sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais desfazer, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, 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 é só você que eu quero amar Aham, 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 é só você que eu quero amar Aham, 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 é só você que eu quero amar Quero estar com você, beijar onde vou Os olhos me encantam, meu sorriso me atrai Ficar com você é bom demais É tanta loucura no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão É tanta loucura no meu coração É você que eu amo, você é minha paixão E eu sou o pai, especialmente pra toda a galera De novo a Franca Bahia A alma da apaixonada, beijo Porra, porra, moleques de patrão A partida é diferente Amor, eu sempre fui seu amigo apaixonado 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 Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar Sei que errei te traindo Mas não quis te magoar É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração Não é fácil desistir De quem a gente ama Quando os nossos sonhos Não é a gente que manda Queria andar contigo Madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar Aos meus amigos e família Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho É você meu bem querer Forró, forró Moleques de padrão A partida é diferente Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Eu tô contagiando É os moleques de padrão Alô, Nilceio Olha que pegada legal Viu, parceiro É isso aí, irmão É pra tocar no paredão No volume Forró, forró Moleques de padrão A partida é diferente Pegada envolvente Chega, chega, chega Vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Pegada envolvente Chega, chega, chega Vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Pegada envolvente Chega, chega, chega Vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Eu tô contagiando É os moleques de padrão Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não Chega o contagiando é o moleque de patrão Alô meu amigo Rivas, estamos juntos parceiro Moleque de patrão, a maldita é diferente Quando eu te vi, na primeira vez, minha paz se deu Só lembrança restará um novo amor Quero voltar nosso territo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Quero voltar nosso territo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Estúdio, Tato S, Grava Tunes Usa a mão, vamos lá galera aí, ó Luz de patrão Estúdio Estúdio Ficar sem você, não faz sentido não Não, não, não Eu te amo demais, você é minha paixão Você é, você é minha paixão Seu amor é igual Seu chat de TV Todo só comenta que eu só quero amar você E eu só quero amar você E eu só quero amar você Moleque de patrão Tchau 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 Tchau